Bora amigo, eu quero ir pro fight, eu quero ir pra lapada Ah, eu escolhi uma Escolhi uma torre de putaria, vai tomar no cu Quebrar um tronco Eu sou o que? Eu sou o lenhador? Vai se fuder rapaz Selecionar a torre Poxa, eu laço o lenhador pra estar quebrando porra de madeira Vai se fuder Cuidado, cuidado, cuidado Caralho, ele não usa o poder, velho Ele não quer usar o poder, eu tô mandando Usa porra do poder, arrombado Usa o poder, caralho Tá só no aguardo, agora já virou clichê a luta já Fudeu, isso aí não defende não Caralho, de novo, velho Eu tava no comando dessa merda Aí eu me aperreio Esqueço o que eu vou fazer Tomar no cu Boca mesmo Fudeu a merda Porra, velho Que bicho chato do caralho Porra, vai tomar no cu Dá um combo aí Nesse arrombado O cara só faz isso, velho O cara só faz isso, tem paldinho, velho É um viado, mata essa porra aí, vai Filho da puta Agora é Eita, porra, agora tá como Caralho, na hora da bicuda, velho Filho da puta, meu irmão Caralho, velho A mulher não deixa eu fazer nada, velho Filho da puta Meu amigo, velho Pra isso, porra O goro, velho O cara tem quatro bastos Não deu um hit nela, velho Tá se divertindo Não, né, velho Vai tomar no cu Olha pra isso, porra Nem um hit, velho Ela não deixa eu fazer nada, meu irmão Cara, o goro também parece uma balarina Como é que ele chuta o cara, velho Chuta essa porra Oh, agora foi Agora foi, agora eu senti drama Não, foda Caralho, goro Aí fode Se fode é isso Porra, a mulher também é rápida pra cacete, velho Olha pra isso, o HP dela sobe quando bate em mim Porque até agora eu já dei do Eu dei uns 15 murros Ela não perdeu nada Aqui, radical islâmica, amigo Eu tô perdido no movimento aqui Eu tô perdido nessa porra Pera aí, amigo Pera aí, pera aí que eu tô perdido Porra, agora Não, aí não Fazer pose não, filha da puta Caralho, a mulher jogou um cidadão em mim, velho Opa Como é que é o raio-x aqui Porra, eu tô Não sei nem como é que eu defendo essa merda Se é pra trás, se é pro lado Pera aí, filha da puta Pera aí, R2 não É, amiga Aprendei aqui É foda A mulher bate pra caralho Como é que tá parecendo a possuída pelo satanás Epa Descobri uma malícia aqui Porra Essa mulher é ruim, velho Pô, a mulher é ruim pra caralho Agora fodeu Capeta do céu, meu amigo Eu vou Caralho, a mulher parece que veio do quilombo, velho Véi, batei em parente assim Caralho, meu irmão Olha pra isso, velho Olha o que a mulher tá fazendo, pô A mulher tá me humilhando, velho Opa, tá não, hein Tá Capeta do céu, velho É por isso que eu tô perdendo Porra, nem um morro eu consigo dar, velho Que vagabunda do caralho Olha pra isso, velho Como é que eu E aí, toma um pisapé aí, ó A pumbada Aí é foda jogar os bagulhos Não pode não, velho Porra, meu irmão Sou ruim pra caralho Caralho, não consigo fazer nada, velho Toma aí, ó Ajoelhado, essa porra Fodeu, Jax Fodeu Agora já era, amigo Opa, se foda aí Caralho, jogar cidadão Não pode não, velho Porra, aí fodeu Eu não sei o botão que eu aperto, velho Daqui a pouco eu vou apertar no meu pau sem querer Aqui que eu tô abertendo o botão pra caralho Rapaz, eu vou pro online Vai que eu encontro um caba ruim aí E eu consigo pra mim me matar Porque aqui tá foda O cara tá usando calça lag Caralho, o cara começou jogando cidadão em mim Porra, fodeu, fodeu Caralho, dá um murro nesse bicho Pelo menos um murro, velho Capeta do céu O cara tá satanizado, amigo Opa, pelo menos um coice Deu um coice aí, ó Caralho, o cara não deixa eu fazer nada Vai tomar no cu, velho Olha pra isso, pô Só deu um chute no carro Só meti um calcanhar na cabeça dele, velho Boa Fim de rapariga Não consigo fazer nada, meu irmão Nada O cara me travou O cara tá zoeiro O cara deu o golpe de misericórdia naquela hora lá, velho Já era, fazer o que mais? Porra, essa não Essa foi de profícia, velho Filho da puta Pegou na hora, velho Isso é um arrombado Olha o HP do bicho Vai tomar no rabo, meu irmão Tá zoeiro ele, hein? Caralho, vai morrer Usa porra do poder, filho de rapariga Deixa eu apertar a porra do botão aqui Esse velho não faz nada, irmão O cara tá filha da putana aí Olha só Só faz isso Só faz isso, arrombada É isso aí Porra, viado Nem morou pra caralho Olha pra isso O cara só faz a mesma bosta, velho Vai tomar no cu Irmão, velho Vai tomar no cu, velho Filho da puta, meu irmão Isso é um arrombado, velho Parece que ele descobriu o ataque agora Só faz essa merda O cara só faz a mesma Obrigado.